Opa rapaziada, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, senhora que vocês estão vendo esse vídeo Vamos aqui, recostei aqui a moto aqui já para nós tirar um cacho de banana aqui, mano É, as cocão aí rapaziada, tem muito naquele ali, ó Aquele ali tem muito, mas é alto, hein Quase 15 metros de altura aí, brincar É, vamos tirar esse daqui rapaziada Rapaziada, antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, beleza Compartilha se possível, ó, para que nós vamos tirar Está madrugando lá já Que é a banana três quinas, a banana sapo, né, que é a chamada Três quinas Vamos ver se nós conseguimos tirar o tamanho do pé aí, ó Ele está derreado o bicho Se liga, eu tenho que tirar essa furquinha aqui, vamos ver se eu tiro essa furquinha E tirar devagarzinho para ele ir deitando, entendeu Vamos ver aqui se nós conseguimos aqui, rapaz Aí, rapazada, voltemos aí, beleza Vamos lá Eu só acordei que tirar, né, mano Olha aí, ó, a altura aí Vou deslocar aqui as furquinhas Olha aí, rapazada Agora eu vou puxar ele Vou pegar o pé Vou puxar ele aqui, ó Que lindo Pesado, hein Quebrando, tá quebrando Vou pegar no tronco aí Aí, rapazada, vou dar um golpe agora Pesado, hein Chega aí, rapazada Olha aí O tamanho do monstro Aí, ó Cê é doido, mano Pesado, hein Vou cortar Quando acaba, tira Tira o cacho Vou acabar cortar o pé, entendeu Vou dar uma cortada no pé agora Vamos lá Vamos lá Aí, ó Aí, ó Pesado, hein Aí, ó Já era Vou cortar o tronco aqui Olha o troncozão aí, ó Tira o troncozão aí, ó Ficava com a corda do tronco, né, para os outros nascer. Ele aí já foi tirado, já era. Vou aqui cortar o tronco aqui, rapaziada. Vou aqui cortar o tronco aqui. Vou aqui cortar o tronco aqui. Eu sei, mas ainda tem vários. Mas só quando você remessa mais, irmão, né. Isso aqui já está amadrucendo, já usa. Banana medonha, viu? Vamos criar a banana aqui. Beleza? Agora eu vou colocar ele ali no... Na garupa da moto. Beleza? Vou colocar ele lá. Colocado aí já. Beleza? Olha aí, rapaziada. Coloquei o bicho aí, ó. Agora vamos subir a quebrada agora. Olha aí, tamanho do bicho. Olha as bananas aí, ó. As bananas medonha, irmão. Banana sapo. Os bichos já furaram um, ó. Comeram um pouco aqui já, os pássaros. Ó, buraco aqui. Se eu não tirasse, eles iam comer essas outras, ó. Tomar durinha. Banana medonha, viu? É a banana sapo, até a esquina. Tá chamada aqui. Agora eu vou subir a quebrada. Beleza? Sim, rapaziada, ó. Baterinho de verdura aqui do velho. Bonzinho. Vamos pegar a abinha ali. Coco. Se quiser beber uma alhinha de coco, eu te tava só. Pega aqui, ó. A era, bebe uma alhinha de coco. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Beleza? Escreve no meu canal. Deixa o seu gostei. Só agradece. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu?